Já parou pra pensar qual é o seu propósito? E essa pergunta te encoraja ou te assusta? Tava assistindo The Crown, que é uma série muito boa, aliás, fica a dica pra você. E nessa última temporada, eles abordam bastante a vida da princesa Diana. E tem uma cena que ela fala sobre o propósito dela, como todo mundo achava que era bom pra ela, não era o suficiente. E ela conseguiu encontrar esse propósito depois com a maternidade e com os trabalhos filantrópicos. Então, se tornar a rainha do Reino Unido, que era o sonho da maioria das mulheres daquela época, não era o suficiente pra ela. E isso me fez refletir como a gente precisa se conhecer pra saber qual é o nosso propósito. E a partir do momento que você se permite viver esse autoconhecimento, pense nas possibilidades, como talvez isso me faça ver com mais clareza o que eu realmente quero. A gente tem a tag Entre Amigas no podcast, eu recebo muitos áudios de vocês, principalmente falando sobre esse momento da vida que você tem que decidir o que você vai fazer, decidir qual área você vai seguir, qual é o seu propósito, o que te faz feliz. Eu decidi gravar esse vídeo pra falar um pouquinho mais sobre como foi pra mim. E eu espero que esse vídeo esclareça um pouco as coisas pra você, se você estiver se sentindo perdida nesse momento da sua vida. Vocês sabem que eu era uma criança tímida, introspectiva, e não fazia sentido algum eu gostar de escrever. Pelo menos era o que eu pensava na época e todas as pessoas que estavam à minha volta. Tipo, o que essa menina tá fazendo no computador, o que ela tem um blog, o que ela se sente bem fazendo isso. E a real é que o fato de eu ser assim, tímida e observadora, fez com que eu treinasse a minha habilidade de usar as palavras pra falar sobre o que tava se passando dentro de mim. E aí, isso se transformou no meu hobby. Então eu criei o depois dos 15 lá em 2008 como uma forma de me expressar. Isso se transformou realmente no meu hobby, era algo que eu fazia todo o meu tempo livre. Eu chegava da escola e já ia escrever, já ia pensando nos posts que eu queria fazer. Em algum momento esse hobby se transformou no meu propósito. E aí vocês me perguntam, tá Bruna, mas qual é a diferença, e se não fosse assim pra mim, que eu percebo que aconteceu é que o meu hobby era escrever e era transformar sentimento em palavras. Isso me fazia bem. Só que a partir do momento que eu tive a coragem de colocar isso na internet, e eu comecei a receber os comentários de outras pessoas que diziam Ai Bruna, eu sou tímida, eu não consigo me expressar, e ao ler o seu texto tudo fez sentido na minha cabeça. Parece que o ciclo se fechou. E eu entendi que o meu hobby, ele existe, mas vira o meu propósito quando o ciclo se completa. E alguém recebe aquele conteúdo, alguém interage com aquele conteúdo e diz Seu trabalho fez diferença na minha vida. E eu vou ser honesta, na época eu não conseguia enxergar dessa forma. Pra mim só era bom postar, ler os comentários depois e pensar no próximo post. Mas hoje, quando eu paro pra refletir, faz todo sentido. Eu continuei fazendo meu trabalho diariamente por todos esses anos, mesmo antes de ganhar dinheiro, porque eu me sentia bem fazendo. E quando eu fazia, outras pessoas se sentiam bem lendo aquele conteúdo, consumindo aquele conteúdo. Uma conta fechou na minha cabeça. E eu acho que dá pra usar essa lógica, independente se você tem um blog ou não, trabalha com comunicação ou não. E eu sei que nem todo mundo tem o privilégio de conseguir enxergar um propósito dentro do próprio hobby. Mas eu acho que no hobby tem a pista de algo que você faz com paixão. Não exatamente a mesma coisa, mas um spoilerzinho, tipo, do caminho que você precisa ir puxando, se conhecendo e testando, pra você chegar mais perto do que te faz feliz e do que faz sentido na sua vida. Vou dar um exemplo pra vocês. Alguém que ama cozinhar. Tipo, ah, eu adoro fazer comida pra minha sogra, pra minha mãe, pro meu irmão. Fico muito contente quando eles estão elogiando a minha comida, porque parece que eu fiz um bom trabalho. Aí, às vezes a pessoa, ela ama essa parte do processo, mas não ama a administração, trabalhar com o público, vender, a parte que envolve dinheiro. E pra fazer aquele hobby, que é cozinhar, se transformar em algo rentável, ela precisa dessa parte também, certo? Talvez uma parte do seu sonho ou do seu objetivo fique de lado porque você não gosta, mas talvez você não goste porque você não sabe, ou porque você nunca tentou, ou porque você tem dificuldade e a gente não precisa ter vergonha de assumir. Ah, eu tenho dificuldade nisso, eu preciso estudar mais, eu preciso entender, ou eu preciso de ajuda de outra pessoa, sei lá, talvez uma sociedade, talvez vou continuar cozinhando porque é isso que eu gosto, mas eu preciso entender dessa parte também e eu vou estudar isso. Esse foi só um exemplo, mas acho que dá pra aplicar em diferentes sonhos da nossa própria vida. E aí eu cheguei à conclusão de que não adianta criar um grande propósito tão distante da sua realidade se isso te desanima. Tipo, se você acorda e pensa, nossa, nós vamos longe de conquistar e de entender e de colocar em prática esse meu propósito que eu acho que eu nem vou fazer. Eu acho importante a gente ter pequenos propósitos, curto prazo, digamos assim, de acordo com fases da nossa vida, pra que no futuro eles juntos formem sim um propósito maior. Então ter isso definido facilita as coisas um pouco. Quando eu mudei pra São Paulo eu tinha 17 anos, né? E eu não tinha muita certeza. O blog já me dava uma graninha, mas não era o suficiente, assim, pra eu me manter em São Paulo por muito tempo. E era tudo muito incerto. Tinha mês que eu tinha trabalho, tinha mês que eu não tinha. E eu precisava pagar as minhas contas porque eu já me bancava. Daí eu lembro que eu comecei a olhar cursos de faculdade, mas eu sempre me interessei por várias coisas. Eu sempre gostei muito de nutrição e alimentação. E eu uso isso um pouco até no meu conteúdo hoje em dia. Vocês sabem disso. É algo que quanto mais eu sei, mais eu estudo, mais me ajuda no trabalho que eu escolhi. Também psicologia, porque eu escrevo livros e eu gosto de pensar em personagens, não só superficialmente. Eu quero criar personagens que se pareçam com pessoas de verdade. Pra isso eu preciso entender as pessoas de verdade. Então a psicologia seria uma área que me ajudaria muito. E a própria comunicação, que eu aprendi muitas coisas na prática, quebrando a cara, fazendo coisa errada e depois entendendo como eu deveria ter feito. e não de fato estudando. Então são três áreas que agregariam muito no meu trabalho. O que eu quero dizer com isso é que não existe um caminho só, um caminho certo. Assim como não existe começo, meio e fim. É importante que a gente continue em movimento. Então nesse intervalo de tempo, eu nunca abandonei o blog, eu parei de gravar vídeo. Fui me adaptando a todas as tendências que foram surgindo. E também continuei sempre estudando sobre as coisas que eu genuinamente me interesso e que diretamente ou indiretamente me ajudam com o blog. E eu penso que isso acaba sendo um diferencial de cada um de nós, sabe? O que vivemos até aqui. O que nos expusemos até aqui. Então toda a minha bagagem por ter feito uma escola técnica em informática industrial me ajuda a resolver coisas do podcast e problemas técnicos do blog. Tudo que eu leio, tudo que eu assisto, me ajuda a formar a minha opinião. E ajuda também a me entender pra saber qual é o meu propósito de verdade. E se ele mudar ao longo do caminho, tudo bem também. Eu deveria gravar um vídeo desse, sei lá, cada três anos. Porque acho que cada vez que eu falar sobre esse tema ou responder essa pergunta, eu vou ter um ensinamento diferente pra compartilhar com vocês. Por exemplo, hoje eu não acho que, apesar de ter um trabalho, ter uma audiência muito legal, eu posso parar aqui. Eu preciso estar em constante movimento e isso significa continuar estudando. Então eu tenho uma listinha de coisas que eu quero fazer nos próximos anos. Como, por exemplo, fazer uma graduação de nutrição ou de psicologia. Coisas que eu sei que vão me ajudar muito. E o convite pra gravar esse vídeo e falar sobre esse tema tão importante veio da Unicezumar, que é uma empresa que tem um propósito muito alinhado com o meu. Abri aqui o site da Unicezumar pra vocês verem quantas opções legais tem por lá. Não só a educação presencial, mas também a educação à distância, que é algo que super funcionaria pra mim. A faculdade é a nota máxima no MEC e no caso dos cursos EAD, o diploma é igual ao presencial. Tem vários. Olha, eu gostei porque com a Unicezumar eles pensam em cada detalhe pra você fazer tudo com calma e no seu ritmo. Eu queria muito que vocês contassem aqui nos comentários desse vídeo, aproveitassem esse espaço pra compartilhar a experiência de vocês. Como, quando vocês encontraram um propósito. Se alguém tiver alguma história de momento da vida, tipo, algo aconteceu e isso fez você mudar a direção. Essas histórias são muito inspiradoras. Inclusive, lá nas redes sociais da Unicezumar eles estão fazendo conteúdos voltados pra propósito. Então, se você quiser mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem muita coisa legal. Muito obrigada, Unicezumar, pelo convite. Eu sei que eu tenho vários leitores que são alunos, então é muito massa estar com vocês nessa collab. Eu espero que seja só o começo de muitos vídeos com papos que fazem a diferença na vida das pessoas como esse. Um beijo pra vocês, boa semana e até mais. Tchau!